Então deixa eu ver conversar com o Alfredo Neto. Fala, Alfredo, meu querido, tudo bem? Primeiramente, boa noite, meu irmão, como que você tá? Boa noite! Opa, boa noite, Rude, boa noite, bolseria, boa noite a todos que nos acompanham. Temos aí o final de semana que é aquele agito no setor policial, PRF apreendendo drogas na PR-20062, droga essa que estava em caminhão e seguiria para o estado de São Paulo. O caminhão Mercedes-Benz actual estava com as placas adulteradas, o que chamou a atenção dos policiais porque não bateu ali numa fiscalização de rotina. Durante a fiscalização na carga, por conta do nervosismo do motorista, os policiais acabaram encontrando 27 quilos de maconha entre as caixas. A droga foi pesada e depois entregue na delegacia de polícia civil na cidade de Água Clara. O motorista, que não teve a identidade revelada, foi autuado em quadrante por tráfico de drogas e atuação de sinal. O veículo havia sido furtado no estado do Rio de Janeiro. Foi recuperado e será entregue ao proprietário. Agora a polícia tenta descobrir para quem seria o entorpecente. É claro, sabendo que é de facção criminosa. A rota é essa pela 262 e 158, aonde os furtados recentes são levados para o Rio de Janeiro de São Paulo, em Minas Gerais, restrito sempre também no Brasil. Rúdio. Beleza, Alfredo. Obrigado pelas suas informações. Final de semana, como a gente já sabe, geralmente acumula, represa muita ocorrência. O povo, às vezes, acaba saindo do limite, perdendo as estribeiras, às vezes exagerando. A gente sabe também que os traficantes estão trabalhando muito no final de semana, porque acreditam que a PRF não vai estar trabalhando, né? E aí acaba caindo a casinha. Meu irmão, fique atento que já já eu te chamo para participar ao vivo aqui de novo comigo, beleza? Valeu, Alfredo.